Bom dia galerinha, mais um vídeo nesse canal, mais um vlog nesse canal, hoje é quinta-feira, já acordei jogando a franja pra frente, porque a minha pele, menina, o que que aconteceu aqui? É, eu acho que eu tô com o celular escuro, eu tava mexendo o celular, o meu corpo daí, e aí eu tô achando que a imagem minha não tá boa, e eu não tô conseguindo mexer, bom, mas eu acho que tá boa. É, ó eu com o colar, o que que aconteceu aqui? Gou no asinho. Olha hoje no meu pijama, ai meu Deus, eu vou puxando. Não puxa, mano, não precisa brigar comigo, gente, já resolvi. Tintou por aqui, só esticar assim, ó, deu tudo certo. Pronto, eu não vi que eu tava puxando o fio. Depois eu corto. É, quinto por aqui. Minha pele, depois que eu parei anticoncepcional, menina, ó. Um olho só. Mista, mista. Só tô parte da minha pele, eu sempre esqueço. Tá mista, ela tá bem oleosinha aqui nessa parte, ó. Mas aqui não tá. Até aqui não tá. Mista. Minha pele vai ficar bem mista. E por conta da franja, pra durar um pouco, né menina? Eu já acordo, já empurrando a franja, já limpando essa testa pra deixar ela seca. E é isso. O dia, tem várias coisas pra fazer, mas o dia está tranquilo. E o que que é pra mim um dia tranquilo? Um dia, sem horários. Tipo, não tenho horário com ninguém. Pra mim isso é um horário inteiro. Porque eu nem acordo tão cedo, tá? Quem me acompanha, você tá agressado. Acordo oito, oito e meia. Mas, eu super rendo à noite. Então, eu trabalho à noite. Então, realmente não é uma... Eu não tenho essa pressão, ó, me acordar que cheio, não quero trabalhar. Por quê? Eu, por exemplo, ontem tava na cama e tava editando vídeo. Então, eu não me ponho essa pressão, sabe? Eu me acho até bem... Eu sou, eu sinto que eu sou uma pessoa mais despertina e noturna. Do que uma pessoa diurna. Eu até consigo fazer alguma coisa pra acordar cedo, mas eu tenho que dormir muito cedo. Mas, assim... Eu não vejo na minha vida tantos benefícios assim, acordar tão cedo. Porque... Não tem horário com ninguém. Mas, o que eu vou fazer se eu acordar cedo, eu posso fazer outro horário. E, como eu falei, eu sou bem útil durante o dia. À tarde, à noite. Então, realmente... Faz sentido pra mim. Então, o que que eu tenho que fazer hoje? Vou esperar meu remédio da estiróide fazer feito. Vou tomar... Nossa, tava um friozinho, gente. Então, o tubozinho... Vou ficar na cama, porque eu não sei nem se eu vou fazer da cama hoje. Ou se eu vou trabalhar da cama. Capaz, capaz. Vou tomar meu café. Depois eu tenho que gravar... Provador... Gravar comp... É... Gravar provador de comprinhas. Que é experimentar as comprinhas. A parte do vídeo em si, mostrando a roupa, mostrando a peça... Já fiz. Gravei terça. Aí eu já tenho provador. Provador eu gosto de gravar sem maquiagem, né? Porque, assim, eu posso ser mais rápida e daí ficar prestando atenção em sujar a roupa de maquiagem. E aí eu mostro o pescoço pra baixo. Ou no vídeo, né? E... Aí depois eu tenho que editar esse vídeo, porque eu quero liberar hoje pra senhora. Quinta-feira vai ser um videozinho extra aí pra vocês. E... Depois eu quero fazer algumas coisas do meu trabalho, né? Vocês sabem que eu tô sem agência. Que eu cancerei com eles em maio. Acho que maio foi o último mês, então eu não renovei pra joio. Pra nada. Realmente não gostei da experiência. Tô com muito sono. Vocês estão dormindo tarde ontem. E aí... Ai, meu som do dedo. Não vai o filho. E aí... Eu tenho que fazer essas coisas, então, né? Eu vou dar uma organizada no meu material. Vou dar uma olhada no Media Kit, que eu acho que eu já preciso atualizar. Vou organizar os públicos que estão aparecendo. Vou organizar os contratos. Quero organizar também os cupons. Que eu acho que tem cupons que não tá aparecendo aqui pra vocês. Então, tipo... Cupom da cativa, que tá ativo. Então, eu quero deixar tudo bonitinho, organizadinho. Pra atualizar as redes sociais. E pro Rafael atualizar o meu Linktree. Que é tipo um Linktree, né? Ele que faz isso pra mim. Do meu Instagram. Então, eu vou me dedicar a isso. No dia de hoje. Então, é um dia... Talvez que eu trabalhe o dia todo. Eu vou, talvez, editar algumas coisas também. Se isso eu já tenho. Vou editar provador. Vou gravar ontem. Vou gravar provador. Vou gravar hoje. Então, eu vou fazer essas coisas... Durante o dia. Mas nada que tenha horário, né? Então... O que mais tem horário é o vídeo do provador. Porque eu vou gravar, editar e postar hoje, né? Mas por isso que eu vou fazer ele... Como a primeira coisa do dia. E eu adoro dias assim, confesso. Que eu posso acordar tranquila. Que eu não tenho que... Ai, eu não tenho que me maquiar. Tô amando. Talvez... Eu grave um vídeo... Pra... Postar um dia desses aí. Não sei se eu vou gravar hoje ou se eu vou gravar amanhã. Ideal seria, acho que, gravar hoje. Preciso mandar pra aprovação. Pra eu postar... Amanhã. Na verdade, seria bom postar hoje. Que eu não tenho vídeo pra noite, assim. É. Eu vou tentar fazer isso. Mas aí é uma maquiagenzinha, tipo, basiquinha, sabe? De... Ai, é do bumbum cream, menina. Então eu vou fazer um arrume-se comigo de academia. Passando o creme. Então a maquiagem é uma maquiagem de academia. Que é só o corretivo e o blush. É... Eu acho que eu vou... Talvez fazer isso. E amanhã também o dia vai estar tranquilo. Também é um dia que eu gosto. É o dia de gravar sete vídeos. É muita coisa. Bem cansativo, gente. Bem cansativo. Ah, e hoje. É bom. Eu adoro falando com vocês que eu vou lembrando das coisas. É amanhã eu vou gravar... Vou anotar depois, assim, desligar com vocês. Amanhã eu vou gravar vídeos inspirados em looks de Sex and the City. E aí eu sempre pesquiso no Google, né? Mas eu confesso que o Google não tem tantas coisas. O que eu acho que é o mundo ideal foi que eu fiz o vídeo da série Próximo. O nome da série é esse. Próximo. Se não assistiu esse vídeo, fica bem legalzinha. Os looks da Leila, que é o personagem principal, é maravilhoso. Eu tive que ver... Eu já tinha assistido a série. Eu tive que rever todos os episódios passando o cursor e vendo os looks. Parando nos looks. Dando print nos looks. Dá um trabalho. Leva um tempo, menina. E aí talvez eu faça isso com as últimas temporadas de Sex and the City. Pra ver se eu encontro algum look mais interessante. Além dos que eu já printei. Já printei, já tá. Se eu quisesse fazer com o que tem lá, daria. Mas eu quero ver se eu acho alguma coisa mais atual. Se eu acho alguma coisa que me interessa mais, sabe? Eu vou desligar com vocês e já vou fazer essa anotação pra nós que temos. Oi, galera. Ai, meu Deus. Ele tá pequenininho, glituzou. Tava muito ruim, gente, pelo dedo. Tava muito comprido também. Passou o remedinho na orelha, tá melhor, graças a Deus. Não precisava tosar. Aí a gente tá com roupinha, né? Óbvio. Deixa aqui em você. Oi. Peraí. Vim, fiz meu cafezinho da manhã. E quero conversar. Fiz esse meu post de queijo, que eu amo. É três colheres de tapioca. Eu fiz uma receita um pouquinho menor hoje. Três colheres de tapioca. Uma colher de requeijão. Eu acho que ele fica mais firme. Tá vendo, ó? Um puxentinho. Três colheres de requeijão. Ó, hoje eu esqueci o sal. Podia ter lembrado. Uma pitada de sal. Esqueci. Uma fatia de queijo. O Toméado gosta também. A receita original é duas colheres de requeijão. Mas eu gosto mais da textura quando é uma colher só de requeijão. Aí se você quer um pão maior, pão de queijo maior, pra você colocar duas colheres de requeijão, Então sugiro dobrar a tapioca, que seriam seis colheres de tapioca. Eventualmente duas colheres de... Ou duas fatias de queijo. Acho que é bom. Ah, mas você experimenta. Eu achei que ficou... Mais molenga, entendeu? Eu achei que ele ficou mais firminho com cara de pão de queijo, com uma colher de requeijão só. Hoje eu não tô com tanta fome, então... Fiz o pequenininho. E queria conversar com vocês... Nossa, o sal fez a diferença. Queria conversar com vocês sobre uma coisa. Eu tô bem ruim no meu dedo, tá? Inclusive, acho que hoje eu vou colocar a faixa, porque já tem uns 15 dias que eu não tô melhorando. Talvez eu vá no médico. Eu quero tomar um remédio, talvez eu melhore. Então eu tô realmente sem conseguir responder tanto. Eu acho que eu vou... Hoje eu vou tentar também sentar no computador. Porque aí no computador você não fica que nem no celular, que é assim. Eu fico muito no celular. Talvez eu responda vocês. Tendo tempo, eu respondo. Mas eu gosto também muito de vir falar com vocês sobre algumas coisas que vocês comentam, porque eu tenho para além de coisas escritas pra falar. Às vezes é muita coisa que eu quero conversar. E eu acho que são assuntos muito legais. Eu adoro, adoro pegar assuntos que vocês comentam. E eu acho que é legal de trazer pra gente conversar, pra gente discutir. Eu me considero uma pessoa super flexível. E eu tô super aberta a mudar de opinião, tá? Só preciso que me convença. Outro dia uma seguidora perguntou, né? Como que você... Quais são os... O que que faz você mudar de opinião, né? E é... Basicamente é lógica. Se eu achar que o que a pessoa tá falando tem lógica e eu não tinha pensado por esse prisma, eu mudo de opinião. Sou uma pessoa que me considero... Não me considero uma pessoa super inteligente, assim, acima da média, mas eu me acho muito lógica. Que ajuda muito, né? Que já é também meio que a minha dá. Vamos falar sobre o coro fake. Que é uma grande polêmica. Eu super entendo a opinião de todo mundo. E você continua com a sua opinião também. Não tô querendo te convencer, porque eu não ganho nada com isso. Mas, pra mim... Pra mim... Eu vou falar que é uma frase que é brincadeira. Tem um bom senso, tá? Que é... Eu respeito a sua opinião, mas eu acho uma opinião burra. Porque pra mim não faz sentido. É só brincadeira. Ninguém precisa se ofender, tá? É... Por quê? A pessoa... Muitas, muitas pessoas falam... Ah, eu não compro coro fake porque não vai durar pra sempre. Qual que é a minha questão? Não é que você não compre coro fake. Você pode não comprar. Né? Você pode comprar, não pode comprar no coro fake. Você pode ser vegetariana. Vegana. E não usar coro. Gente, tá tudo certo. Não muda absolutamente nada na minha vida. Eu só acho a justificativa uma justificativa ruim. Eu acho uma justificativa ruim. Por quê? Na minha lógica. Não tem peça. Por mais que vocês estejam pensando em moda... Em moda... É... Não é reciclável o que eu queria falar. É uma moda... Mais durável. Também não é essa palavra. Sustentável. Uma moda mais sustentável. É... Eu tenho pra mim que não existe roupa que dura para sempre. Ai, peraí que eu tenho que entender que sim. Quantas vezes mais seremos interrompidas? Eu posto mais uma. O Rafael vai sair. Ele vai querer me interromper. Já tava me irritando. Tanto que ele tá me interrompendo, inclusive. Tá. Então... Já tá me perdindo no assunto. Bom... Então... É... O fato é... Não acho... É... Não é que eu não trate a moda de uma forma sustentável. É... Eu só acho que não existe peças que duram para sempre. Eu... Eu faço o que eu posso dentro do meu trabalho, que me permite ter muitas coisas e variar, etc. É... Mas... Eu não jogo fora a roupa não, tá, gente? Só pra constar. Eu acho que eu nunca joguei uma roupa fora. Aqui em casa, normalmente, eu dou, ou eu vendo, ou vira pano de chão. A gente sempre tá usando de alguma forma. É raro, raro, alguma coisa que foi jogada fora pro lixo. Mas, por exemplo, eu tenho o meu excelentíssimo marido, que ele tem pouca coisa, né? Comparado a mim, ele tem pouca coisa. As camisetas dele ficam feias, ficam cansadas. Tem camiseta que chega a furar. E aí vira pano de chão. Inclusive, a maioria dos panos de chão são camisetas do Rafael. Uma camiseta também não dura para sempre. Entendeu? O meu ponto. Um jeans. Eu já tive jeans. Não sou rica. Não venho de família rica. Eu já tive jeans que furou no meio das coxas. De tanto gastar, fazer bolinha. Também não dura para sempre. Um jeans que é um tecido que foi criado, inclusive, para ser muito durável. E talvez até durar para sempre. Então, o meu ponto é a justificativa. Entendeu? Eu não entendo. Pra mim, ela não faz sentido. Então, quando as coisas não fazem sentido, pra mim, começa a me incomodar. Então, pra mim, não faz sentido. Tipo, a pessoa falar que não vai comprar porque não vai durar para sempre. Eu falo, mas gente, camiseta não dura para sempre também. Uma calça jeans, se você usar muito, também não vai durar para sempre. Né? Um sapato. Mesmo que você compre um sapato de couro, sapato é sapato. Tá no chão, o negócio gasta muito. Isso também não vai durar para sempre. Então, o que eu fico pensando é a justificativa. Não vou comprar uma jaqueta de couro fake porque ela não vai durar para sempre. Pra mim, é uma justificativa que não cola. Pra mim, ela não me convence. Eu aceitaria super a justificativa do tipo, ah, eu não compro porque, pra mim, ficar com ela dois anos na minha vida não vale a pena. Eu não vou usar tanto assim. Ótimo, ok? Concordo super. Né? Ou, ah, a peça... Eu prefiro comprar uma peça de couro que vai durar mais do que a de couro fake, que vai durar só três anos. Falar que a durabilidade dela é pouca. Que ela é pouca. Não com a justificativa de vai durar para sempre. Ah, Amanda, mas é isso que eu estou querendo dizer. Gente, eu sou advogada. Eu sou literal. Eu sou uma pessoa muito literal. Muito literal. Falou, ah, eu não compro porque não vai durar para sempre. Me faz pensar, tá, então ela não compra a jaqueta de couro que não vai durar para sempre. Isso significa que ela só quer comprar coisas que durem para sempre. Né? Quando eu venho e penso, a pessoa fala, ah, eu não compro uma jaqueta de couro fake porque ela não dura para sempre. Me faz pensar, tá, então essa pessoa só compra roupas que duram para sempre. Aí eu fico pensando, que roupa que dura para sempre? Porque não tem uma roupa que dura para sempre mesmo. Você entendeu? Então, pra mim, não tem lógica. Vocês entendem o que eu... No meu pensamento, é só isso. Né? A gente não dura para sempre. E por mais que vocês repassem as coisas, elas não vão durar todas. Tá? Uma jaqueta de couro mesmo, que dura para sempre. Já vi, inclusive, jaquetas de couro. Meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Jaquetas de couro que... Que... De brechó? Não... Não é aquela jaqueta bonita. Ela já está desgastada. Ela já está cansadinha, né? Ela já tem ali... Marcas da vida. Ai, Amanda, mas tudo bem. Tudo bem, menina. A maioria ainda é do estilo elegante. Uma jaqueta gasta não é do estilo elegante. A pessoa não vai usar. Essa jaqueta é minha. Eu usaria. Eu estou querendo comprar uma com cara de gasta da Renner. De poliuretano nova. Eu usaria. É muito do meu estilo. É bem do estilo dramático. Mas... É só isso. Meu incômodo é só a justificativa. Não vou comprar uma jaqueta assim porque ela não vai durar para sempre. É só essa o meu incômodo. Tipo, mas não tem roupa que durar para sempre. A gente não durou para sempre. O mundo, vocês estão ligados que não vai durar para sempre, né? Continuando do jeito que está. Em algum momento ele vai acabar. Então. O mundo vai... O mundo vai acabar. As pessoas vão... A Terra não vai existir se continuar desse jeito. Vocês estão ligados, né? Então, eu acho que não comprar... Principalmente se você gosta, né? Por exemplo, eu gosto muito. Eu não vou deixar de comprar uma peça de couro fake porque ela não dura para sempre. Você entendeu? Porque eu gosto muito. E mesmo que eu não use ela para sempre, o tempo que eu usar... Eu vou, inclusive, fazer valer o máximo que eu puder. Eu vou usar e ser feliz com ela. Mas eu super entendo. Eu falo assim. Ah, Amanda. Mas para o meu orçamento, ou para a minha vida, ou para aquilo que eu estou construindo no meu guarda-roupa. Que é um guarda-roupa um pouco mais durável. Um pouco mais durável. Não para sempre. Parei. Vocês são exageradas. A jaqueta de couro dura muito pouco. Ok. Eu vou concordar. Vou falar assim. Você está certa. Super certa. Super certa mesmo. Eu acho que cada pessoa tem uma realidade. Cada pessoa quer construir um armário de forma diferente. Cada pessoa tem uma realidade até de clima. Uma pessoa... Então, já vieram me perguntar. Amanda, eu moro... Nem lembro de onde que era, mas uma região do Nordeste. É quente. E... Você acha que vale a pena comprar uma jaqueta de couro feio? Não foi? Depende. Você está em bastante ambiente de ar-condicionado, carro de ar-condicionado, esses lugares quentes. Na Rio de Janeiro para cima. Gente, ar-condicionado está sempre tourando em todos os lugares. Aqui que não é tanto assim em São Paulo. As vezes compensa. Você é uma pessoa que viaja muito para o frio? As vezes compensa. Então, cada pessoa tem uma realidade diferente. Consigo super entender isso. Agora, a frase que eu não consigo entender é... Não compro porque não dura para sempre. Quem quiser me explicar... Quem quiser me dar um argumento, eu estou super aberta a ser convencida do contrário. Mas, para mim, não tem coisas que duram para sempre. Vai ter coisas que você vai passar de mãe para filha. Mas, se a pessoa está usando mesmo, se ela não está só guardando, ela não vai estragar, sabe? Aqui em casa, eu vejo pelo Rafael, que ele fica sem, fica com a mesma roupa até cansar. Calçadinhos. Não dura para sempre. Como ela queria rasgar a camiseta, rasga, fura, fica feia. Se é colorida, então, ela fica sem cor. Fica uma coisa horrorosa. Então, por exemplo, a minha realidade do Rafael é bem diferente. Porque ele não precisa, tá? Óbvio que ele pode comprar mais, mas ele não precisa. Ele mal sai de casa. Então, ele... A gente compra realmente quando ele está precisando. Ah, você está com pouca camiseta. Eu comprei um monte de camisetas, acho que no ano passado, retrasado. Eu comprei, sei lá, umas 10, 12 camisetas para ele. Nem lembro do que foi. Dia dos namorados, aniversário, enfim, não lembro. E aí, ele meio que refez o guarda-roupa. Mas... Na minha cabeça, não tem alguma coisa... Ouro. Sem ser ouro que você passa. Então, acho que para quem quer um negócio que dura para sempre, que quer passar de família, assim, pai para filha, talvez investir numa joia vale mais a pena, sabe? Gravei tudo. E agora está bagunça, né? Um monte de coisa para guardar aqui. Um monte de coisa para guardar aqui. E eu não vou fazer nada disso hoje. Eu... Ai, vou levar o computador para o quarto. Eu nem arrumei direito muito a cama. Eu organizei assim, ó. Mas eu vou trabalhar daqui. Eu tenho que editar. Agora eu tenho que editar os vídeos para deixar a imagem boa e tal. E aí, colocar eles no vídeo que eu já editei. Só inserir as imagens do que eu estou experimentando no vídeo de provador. Então, não preciso escutar nada, porque eu já fiz todos os cortes no vídeo. Já está pré-feito. É mais parte técnica, assim. Então, vou fazer isso. Enquanto eu vejo um episódio de Gilmore Girls, confesso que eu já gravei assistindo o episódio de Gilmore Girls, porque é só imagem, né? É a parte boa. Assim que eu estou conseguindo andar com série, gente. Só fazendo outras coisas. Porque é raro eu parar para assistir. Mais no final do dia, sabe? Que eu já terminei o meu dia e aí estou lá assistindo ainda. Fico lá assistindo. Mas eu não estaria andando tão bem com as minhas séries se eu não estivesse fazendo isso. Eu ia conseguir assistir um, dois episódios por dia, sabe? Eu estou cozinhando, eu estou com a... Aí eu fico cozinhando. Ai, desculpa, galera. Acho que o computador derrubou vocês. Aqui eu fiquei com o meu tablet. Aí lá na cozinha eu levo o meu tablet também. Quando eu estou trabalhando na sala, eu vejo na sala. Quando eu estou no quarto, que eu vou fazer agora isso, vou ficar também assistindo na TV do quarto. Aí depois eu tenho que organizar minhas pubs, cupons também. Posso ficar, tipo, deixar a série em segundo plano, sabe? E subir também vídeo, né? Organizar links. Essas coisas que eu detesto fazer. Gente, eu gosto de gravar pra vocês. As outras coisas eu gosto. Então, mas faz parte, né? A gente que é blogueira emergente, que a gente não tem uma equipe, não tem assessora, não tem editor, não tem não sei o quê, a gente faz tudo, menina. É... Opa, vem pra cá. É essa loucura. E aí também vou aproveitar que o notebook... Inclusive estou levando... Ah, não. O notebook eu estou levando pra organizar os cupons, pra organizar as pubs também. E, se der tempo, espero que dê. Eu quero também ver... Dar uma passada. Mas eu deixo no mudo e fico assistindo a minha série, escutando a minha série, entendeu? Passada no Sex and the City pra printar os looks. Ai, hoje o dia tá, ó... Muito filmável. Bem sem gracinha. É... Tomei meu café da manhã, mas agora eu já vou... Já fiz... São 11h30. Já fiz um copão de leite. Eu amo leite, agora no frio. Leite em quentinho. Aí eu coloco... Eu faço até aqui de leite, mais ou menos, onde está aqui mexendo minha mão. Depois eu completo até o final com café. E coloco uma colher de chocolate. Nescau. Fica tipo um chococino. Não é... Perfeito. Perfeito, assim, pra ficar melhor. Pra mim teria que ter... Teria que ter... É... Aquele pozinho de caputino, sabe? Mas o meu acabou. Toda vez eu lembro que eu tenho que comprar quando eu vou no Osho. Aí eu vou no Osho e falo... O que eu ia comprar? Eu não lembro. Eu fui essa semana no Osho e não comprei. Osho que chama aqueles... Essas... Essas... Qual foi o nome? Tipo... Mercadinho? Mercadinho de bairro. Que é Opsho, né? Que chama. Mas a gente pegou o hábito de chamar de Osho, a gente chama de Osho. E aí eu sempre esqueço. Eu tenho que lembrar quando for lá e comprar. Mas é isso. Vou ficar por aqui agora. 15h para as 4h e eu já tô onde? Na bike. Por quê? Porque eu acabei gravando o vídeo Bumbum Cream. Espero que seja aprovado. Porque eu fiz bem diferente assim, sabe? Não vi pelo menos nada deles parecido. Fiz montei um look pra fazer atividade física. E só fiz o passo ali passando o Bumbum Cream. Que é, inclusive, bem verídico. Eu só tenho... Toda vez que eu... Que eu venho fazer alguma tida que eu venho fazer, é minha bike. Não tô fazendo mais nada além disso. Eu venho fazer minha bike, eu passo ele. Toda parte das pernas. Bunda e barriga. Porque ele é termogênico, então ele dá uma esquentadinha, sabe? Não sei. Eu acho que ele tá fazendo, viu? Preciso confessar. Eu não sei se a parte termogênica é o que ele faz. Óbvio que eu não acho que queima mais. Mas da vida, a gente gosta. Mas eu vou te falar que eu tava gravando. Então eu botei bastante reparo na parte da minha perna. Enquanto eu tava passando o creme, nem era a parte do vídeo. Mas fica rodando lá, né? E eu tô pra te falar que eu acho que de mimiu um pouco a minha celulite, sabia? Eu acho. Fiquei com essa sensação. Vamos ver. É um desafio de dois meses. Foi um mês. Eu tirei foto de antes e depois. A gente vai... Vou comprovar depois daqui dois meses. Mas eu tô pra te falar que eu achei que... Que deu um resultado sim, meu menino. E eu acho que parece que sim. E não foi da minha alimentação que eu não mudei nada. Não foi de fazer muita atividade física. Porque eu só tô conseguindo fazer duas vezes na semana. Nem tô conseguindo fazer mais. Mas... Melhor que nada, né menino? E semana passada eu nem fiz. Porque... Eu fiquei com muita enxaqueca, né? Pós-botox eu fiquei com muita dor de cabeça. Então... Eu acabei não fazendo. Eu tô voltando essa semana. Eu fiquei boa acho que na sexta. Eu falei... Não vou fazer, né? Deixa a cabeça estabilizar boa. Não vou fazer nada. Eu acho que... Não vamos ver. Tô com esperança, viu? Nesse primeiro mês. Já estou com esperança. No segundo mês já tá bem melhor. Se for... Realmente vai ser muito bom, né? Se realmente der resultado eu vou ficar bem feliz. E aí... Como eu já tinha montado o look. Eu já tava com o creme. Porque eu passei o creme num vídeo. No corpo... Ah! Vou aproveitar, né? Não vou ficar gastando meu creme aqui à toa. Depois eu vou ter que tirar a roupa. Vou ter que passar de novo. Ah, não. Então eu já vim aqui pra bike. Coloco o meu... Tablete aqui, ó. Eu fico assistindo. Gente, a bike que eu faço é tipo isso aqui. E eu dou picos mais assim, ó. Bem aceleradinho. Tá? É o que eu faço. E... Melhor que nada, menina. Porque eu já tô vindo sem a força do ódio. Eu desacostumei. Estou detestando cada segundo. A série tem ajudado um pouco mais. Eu tenho ficado um pouquinho mais felizia. De fazer assistindo a minha série. E é isso. E fico às vezes... Mexendo alguma coisa no celular. Depois... A diferença é que ao invés de parar seis pra poder fazer minha bike até uma sete. Eu vou tomar banho agora. Espero não ter que lavar o cabelo. Porque eu queria lavar amanhã. E... E aí... Perdi o meu fio da meada, menina. E aí depois eu faço as coisas que eu tô precisando. Mas eu acho que eu vou tentar fazer alguma coisa pelo celular. Separar os cupons já. Eu acho que são coisas que eu consigo fazer. Vamos ver. Mas tá tudo certo a programação do Rodimbo hoje. Já fiz vídeo de comprinhas. Ele já tá certinho. Minitinho vai sair. Eu espero... Que vocês tenham gostado do vídeo. Ele ficou longo. Mas também, gente... O YouTube eu tenho pra mim... Que é pra construir comunidade. Eu tava falando hoje com o Rafael isso. Pra construir comunidade. É onde a gente se abre. A gente conversa. É onde as pessoas que gostam de mim mesmo. Entendeu? Porque senão você vai ver uma coisa mais rápida. Vai ver um TikTok da vida. Sei lá. Que é um ponto todo mais acelerado. Perde menos tempo. Então. Se tem às vezes alguém falando. Ai, não gostei. Gente, eu nem ligo. Porque eu falo. Não é minha galera. Não é minha seguidora. Tipo. Porque a pessoa que é minha seguidora que gosta de mim. Como vocês mesmas falam. E me iludem. E eu acredito. Como vocês podem perceber. Vocês vão gostar. Não importa se é um vídeo de meia hora. Quarenta minutos de uma hora. Vocês vão gostar. Aquele vídeo de uma hora e vinte. O vlog passado. Eu achei que vocês não fossem gostar. E que alguém fosse reclamar. Nossa. Cada mensagem linda. Cada mensagem maravilhosa. Sabe. Eu tô com tanta sorte da comunidade que eu tô construindo. Quando eu falei no outro vlog. Eu vou falar de novo. Eu tô muito feliz. Eu tô numa fase. Muito feliz. Não cheguei. Aonde eu quero. Em nada na minha vida. Nem no meu casamento. Na construção da minha família. Nem em objetivos profissionais. Mas eu tô num momento do processo. Em que eu tô em paz. Que eu tô leve. Que eu tô feliz. Sabe. Já tá bom. Pra mim. Como eu tava numa fase de turbilhão. Com tudo na vida. Essa fase eu tô aproveitando muito. Eu estou muito feliz. Sou muito grata. E vocês fazem muito parte disso. Sabe. Eu tenho pra mim que o YouTube. Ele é pra essa construção de comunidade. Eu sei que a gente só é 29 mil. Mas. Os 29 mil. Sabe. E não é só. Vocês são muita coisa. A gente. 29 mil pessoas. É muita coisa. Vocês tem noção de quanto que é isso? Pessoinhas. Pois é. É muito importante isso. E óbvio. Que se querer ser mais. Eu vou ficar muito feliz. Mas se não. É um espaço que. Nunca achei que eu fosse falar. É um espaço aqui. Que eu construí no YouTube. Que eu me sinto muito acolhida. E que eu gosto muito de me abrir com vocês. Eu acho que aqui é a galera que eu mais me abro. Eu nunca achei que eu fosse ficar assim. Eu sempre achei que a galera do YouTube. Era meio encardida. Mas eu tenho as limpeza. Um tempo atrás. Melhor coisa que eu fiz. Na paz de espírito, menina. E realmente é a galera que vale a pena. Bom. Enfim. Deixa eu me concentrar aqui. Que se não eu fico mole. Porque eu não consigo falar. E pedalar. Não vejo minha série. E não faço mais nada. Já bordo. Menina. A minha cozinha não é uma hora do tempo. Porque eu acabei editando. Fui vendo meus e-mails. Fui ver que tinha lá um e-mail. Que eu precisava enviar a versão final do vídeo. Hoje ou no máximo amanhã de manhã. Precisava mexer na parte do áudio e tal. Até a família me ajudou. E cruzi. Diz de passagem. E acabei fazendo isso. Consegui organizar. Praticamente tudo. Tem coisa que chegou. Inclusive hoje. Chegou de todos os trabalhos. E aí tem informação que ainda não tenho. Então eu vou ver se tá dentro da caixa. Se não tiver. Eu vou ter que entrar em contato com a marca. E eu fui pausando a série. E aí eu falei. Não, mas eu quero terminar a série enquanto eu tô aqui. Eu vou aproveitar. Eu fiz 60 minutos de bike. Ótimo. Vou abrir. Eu comprei duas vezes. Porque é uma anjo maravilhosa. Vocês. Por isso que eu chamo vocês de anjo. Já que vocês me ajudam muito. É. Viu que a bermuda de couro fake. Couro fake. Voltou. E aí me falei. Eu comprei. E eu já tinha comprado na Azara. Né? A ceia. Como eu falei. As peças mais esportivas. Eu não sei o que é. Eu acho que é pra ser as peças mais esportivas. Eu ia falar isso agora. Tá tão murchinho. Que eu não tava com cara que tem três peças aqui não. Chegou o primeiro a bermuda, menina. Eu comprei o pôr. Antes de ontem. Chegou muito rápido. Que alegria. Ó, gente. Ó. De 279. 179. Um pouquinho mais honesto. Né? Não tá. Em perna não tá assim, né? Super barato e tal. Mas como eu queria muito. E eu pesquisei até na Shein pra ver se achava alguma coisa parecida. Não achei nada exatamente igual. E eu já tinha experimentado. Já tinha amado. Ela fica tipo uma ponta cor. Pesquisei até na Shein como ponta cor, menina. Mas não achei nada que me brilhasse com o joelho tanto assim. E também não tava tão mais barato assim. Sabe? Como é polioletarão. Não é tão barato, né? Nem. Mesmo sendo Shein. Ai, que alegria. Estou muito feliz com ela. Bom, já tô mostrando pra vocês, mas... Antes que eu entrego uma comprinha de julho, né? Começo a juntar aqui. As peças eu tirei todas daqui. Só estou nas aqui da Shein. Porque eu vou... Eu quero gravar um vídeo específico da Shein. Só que só chegou isso daqui. E eu comprei mais coisa. Eu comprei saia, listada, umas 4, 5. Chegou, atrasou a entrega. Já recalcularam a entrega porque eu vi. Enfim, confusão. E... O que mais que eu comprei? Agora eu não lembro. Ah, lembrei. E isso aí é a balonê. Eu não vejo a hora de chegar. Estou ansiosa por este momento. Veremos. Balonê eu não usei na época que foi moda. E agora eu tô gostando porque tem uns lookinhos muito modernos com o balonê. É os looks que eu mais gosto. São os mais modernosos. E aí, né, deu certinho pra pessoa. Então eu não usei na época como eu vou usar agora. Porque depois, no futuro, talvez eu olhar e falar. Nossa, podia ter evitado. Mas eu nem ligo. Na verdade, eu nunca penso sobre isso. Eu sempre acho que naquele momento fez sentido. E eu nunca me arrependo, sabe? Pelo menos os meus looks, assim, de quando... A partir de quando eu tive consciência, né, da... Por exemplo, da consultoria pra cá. Então, de 2018 pra cá. Eu, mesmo sendo um look bem diferente do que eu uso hoje em dia. Não são looks que eu me arrependo, nem nada. Porque eu falo, tá, eu tinha uma intenção. E eu tava cumprindo a minha intenção. Estava certíssima, sabe? Eu tinha um objetivo com a minha imagem. E eu estava cumprindo o meu objetivo com a minha imagem. E hoje é outro. E tudo bem mudar. E aí, eu acho que a gente tem que curtir esses momentos, né? Bom, agora, como eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer... Vocês viram que eu não tô super suada. E eu não tô mesmo. Eu não sou nem aqui. Ah, bem pouco. Nas tetas, né? Nas tetas não tem como. Aí, agora eu vou tomar banho, então. Deve ser umas 5 horas. 6 pra 5. Vou tomar banho. E vou mandar só as informações de cupom pro Rafael. Talvez ele não consiga fazer hoje, mas tudo bem. Ele faz pra amanhã, sem pressa. E é isso. Abri as caixas. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, que emoção esse momento na minha vida. Sério. Eu nem acreditei. Falei, nossa, meu Deus. Estou me sentindo aquelas blogueiras chiques. Que recebem várias coisas, sabe? Ó. E é tudo trabalho. Não é só recebidos. É trabalho. Estou bem animada. Temos coisas de acessórios que eu tô muito animada. Eu acho que eu vou até fazer comprinha. Isso aqui foi do trabalho. Mas eu acho que eu vou aproveitar meu cupom e vou comprar. Porque achei as coisas muito lindas. E pega preço de varejo. Achei top. Salari. Tem peças bem lindonas aqui também. Roupa. Cativa. Fechamos de novo. Estou bem feliz. E uma outra que eu não vou falar. Também não sei se pode falar. Mas eu não sei nem o que me mandaram. Esse daqui foi tipo assim. Queremos que você faça um vídeo. Vamos comigo. Vamos mostrando as coisas. O que tem? Não sei. Foi a única que eu não escolhi. Abri os pacotes. Mentira. Abri dois pacotes só. O outro que eu sei que o salari cativa. Eu escolhi o que é. Mas eu acho que eu sei o que é também esse daqui. Mas eu amo o acessório da Viral. Esse aqui eu abri. Pra experimentar. Já achei a coisa mais linda. Quero mais. E o outro. Eu não sabia o que era. Porque eu não escolhi. E é uma loja que não é loja de roupa. Aí eu falei. Nossa. O que eles podem mandar? Eles não dão pra escolher. Aí. É coisa de inverno, menina. Acessório de inverno. Eu amei. Amei. Já abri junto com o Rafael. Eu falei. Nossa. Ele falou. Isso aqui é muito bom pra levar pro frio. Quando a gente for viajar. Então já tem algumas coisas assim que eu... Querida. Eu tô pra levar pro inverno. Pro... Pra viagem de inverno, né. Ah. Fiquei feliz. Fiquei animada. Já tô agora pensando no que gravar. Mas estou feliz. Bom. O quarto está. Quanta zona. Eu sei. Vocês sempre falam quanto é zona. Isso daqui está aqui. Porque eu tava gravando e ele tava aparecendo. Que eu tava... Esse volume de antes tava aparecendo. É... Mas eu acho que eu vou acumular. Porque amanhã eu vou gravar. Vai ter mais um monte de roupa. Eu acho que eu vou acumular. Porque aí quando eu gravo... Eu gravo. E aí quando eu for guardar, eu guardo tudo de uma vez. Entendeu? Aí é bom que eu vou ver se eu acordo cedo amanhã. Cedo, né. Tipo, às oito horas. Porque quando eu não tenho horário assim, às vezes até... Sexta-feira, menina. Às vezes eu todo me dou umas... Uma... Uns descontos, sabe? Mas eu vou acordar no horário de sempre, meses às oito. Porque se eu começar a gravar às dez, meio-dia eu já terminei. Uns dois horas eu termino. E aí eu fico aqui o resto da tarde. Organizando um guarda-roupa, armário. Que faz parte do meu trabalho também, né. Porque a manhã vai ter também guarda-roupa. Só que você guarda-roupa da sua semana. Tem cinco calças, cinco saias, camisetas, jaquetas. Entendeu? Que é coisa do meu trabalho. E amanhã vai ter mais. Amanhã vai ter mais cinco peças de baixo, cinco peças de cima. Cinco não, sete. Que eu faço sete looks. Sete looks de baixo, sete peças de baixo, sete peças de cima. Uma loucura. Esse negócio de guarda-roupa, gente. A gente que trabalha criando conteúdo de moda, no caso. Não tem fim. Não tem fim. Realmente. Quando eu gravava conteúdo na loja era bom por causa disso. Você tem que sair de casa. Mas você gravou e falou, tchau, o pia ficou lá. Aqui tem, né, esse pós-gravação. Que dá muito trabalho. Né, menina? Pós-gravação não é só edição. Mas também as roupas. Esse é o benefício da galera da maquiagem, né? A maquiagem é mais fácil de guardar. É uma coisa só, né? Por exemplo, se eu fosse na maquiagem, ia ter as coisas da minha penteadeira. Mas, sentadinha aqui, você guarda muito mais rápido que ele fica dobrando roupa. Até se dobar roupa. Nossa, se eu... Se eu tivesse ainda o guarda-roupa todo de pendurar, nossa, ia ser mais tranquilo. Eu fico estudando as vezes aqui esse guarda-roupa pra ver. Se dá pra mudar. Mas eu acho também que, às vezes, dá uma... Tem coisa que realmente dobrar, otimiza o espaço, né? Eu, por exemplo, acho que eu tenho bastante roupa, mas só tá nesse armário. Sinceramente, eu nem acho que eu tenho tanta coisa assim pra quem trabalha com isso. É só esse armário. Tem gente que tem closets, tipo, cheio de armário. O armário, tipo, o closet inteiro de armário. Cheio de armário, só tem essa parte. Tem uma, duas, três portas e meia. E tem gente, às vezes, que tem o closet inteiro, né? Tipo, o quarto todo, ele é cheio de armário e cheio de roupa. Então, até que eu acho bem ok. Assim. Mas se eu fosse uma pessoa de vida real, menina, eu faria uma consultoria de imagem e estilo. Se fosse uma pessoa assim, eu sou uma pessoa de vida real. Muito ruim. Muito ruim essa colocação. Se eu fosse uma pessoa que não trabalhasse com isso, né? Com moda, conteúdo e tal. Eu faria uma consultoria de imagem e estilo. E, nossa, eu adorei a ideia de uma cliente minha. Nossa, eu pirei naquela ideia. E faria armários cápsulas. Armário cápsula mesmo. Por temporadas. Então, aqui no Brasil dá pra fazer frio, né? Então, aqui no São Paulo. Aqui no Brasil, não. Mas, por exemplo, setembro, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Fevereiro, março. Colocaria verão. E o restante eu faria uma cápsula de inverno, de frio, sabe? E aí, faria uma cápsula com poucas peças. Tipo, sei lá, umas 40, 50 peças. E aí, pro próximo... Depois eu guardava, deixava só da outra estação. Ou também, juntava as duas cápsulas, faria um cápsula. Também dá pra fazer uma cápsula por ano, né? Acho que até melhor. Deixa eu deixar o frio aqui. Tô ficando com o braço cansado. Dá, eu acho que dá pra fazer até melhor. Uma cápsula por ano. Principalmente aqui em São Paulo, né? Porque, assim, agora que deu um feio inverno, tá fazendo uns dias um pouquinho mais frio. Mas, durante os dias, às vezes, tá um pouquinho mais light, né? E outros lugares aqui do Brasil... O Brasil é sul, eu sei que faz muito frio. Então, dá pra fazer. Eu acho que super rola uma cápsula. Uma cápsula. De... Por ano. De 75 peças. 70, 75 peças. Eu acho que super dá pra viver. Eu acho que você trabalha super a sua criatividade. E aí, pro ano que vem, eu ia ver como que era tal o estado das peças. Ia substituindo, ia trocando. Ou, quero uma coisa que tá mais na moda, eu vou trocando. E aí, depois, fica aquele ano. Gente, eu faria isso. Juro. Se eu fosse... É... Uma pessoa... Normal. Só normal, né? Adoro quando falo isso. Se eu fosse uma pessoa que não trabalhasse com conteúdo, eu super faria isso. Eu ia definir meu estilo. Ia definir peças chaves. E ia fazer um armário com... E super dá, viu? 75 peças é muita coisa. É muita coisa. Tipo, pensando que eu... É... Por exemplo, peças de baixo pra mim que são chave. É... Calça oversized. Saia midi. Pra mim, basicamente, são as minhas peças chave. Teria, talvez, uma peça curtinha. Pra quando eu quisesse sair e ficar meio piriguete. Tô brincando, tá? Não é piriguete, não. Mas se quisesse uma coisinha mais curtinha, sei lá, pra sair. Por exemplo, sábado eu vou sair. Eu quero colocar, acho que um shortinho, né? Tipo, não cabe uma saia midi, né? Tipo, tem lugar que não cabe. Então, eu deixaria, tipo, um short... A minha peça seria de PU. Então, seria... Ou um short de PU, ou uma saia de PU. Uma short saia de PU. Seria um short saia de PU. Eu deixaria essa peça preta. Aí, eu teria essa peça. Aí, eu teria, sei lá, duas saias midi. Talvez uma preta e uma jeans. É. Uma preta e uma jeans. Teria duas calças... É... Nossa, daria muito pra fazer... 75 peças é muita roupa, gente. Morra. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer até mais. 75 peças daria pra ter 10 partes de baixo. Que é bastante coisa. Nossa, é muita roupa. Muito dá. Dá pra pensar. Roupa e sapato, tá? Não tô pensando em roupa de academia, nem... É... Nem... Roupa de baixo, pijama. Então, 75 peças pra você sair da sua casa, né? Eu teria, acho que, ó... 10 sapatos. 10 sapatos é muita coisa, hein? Dá pra ter bota. Dá pra ter sandália. Dá pra ter rasteira. Dá pra ter uma papete. Eu, como, por exemplo, tô na fase do preto, eu teria só sapato preto. Eu já tô focando em sapato preto. Agora, eu tô começando a querer só comprar sapato preto. Então, eu teria, tipo, um de cada. Tipo, um mocacinho, um tênis... Só o tênis aqui, não. Preto, né? Mas, um... Uma sandália dessas que eu gosto... É... Essa daqui mesmo. Fishman Sandal Crocs. É... Uma papete. Uma rasteira. Chinelinho. Super dá. 10 sapatos. Eu teria... 10 sapatos. Eu teria 10 partes de baixo. 10 partes... 10 partes... É... 10 roupas inteiras. Já deu 30, sobrou 50 ainda, cara. Eu teria 10 terceiras peças. 10 terceiras peças. Já foi 40, ainda tem 30. Não dá até pra ter mais. Colocaria 20 partes de cima. E sobraria 15. Que aí eu ia ver o que que faltava. E eu ia acrescentando. Eu, talvez, dispersava esse número, sabe? E aí, seria isso. Super dá. Gente, é muita coisa. Né? E você consegue fazer muitas combinações. Né? Tipo, 10 partes de baixo... Gente, 10 partes de baixo é muita opção já. Já é muita opção. Já... Nem sei o que eu... Nem sei o que eu colocaria. Talvez eu colocaria duas dessas peças mais curtinhas. Pra poder variar. Nem saio tanto assim, né? Mas... Porque como nas duas partes de baixo eu tô achando bastante, então... Colocaria duas calças... Não, colocaria duas saias midi, como eu falei. Uma escura e uma clara. Colocaria... Nossa, nem sei o que colocar. Dá até pra colocar mais. Três saias midi. Três saias midi. Aí eu colocaria uma clara, uma azul. Uma azul clara, uma azul média e um preto. Colocaria... Ah, saias acetinadas de colorido, pra fazer um colorido. Então, acho que eu colocaria duas saias acetinadas e três calças pretas. Ou, três calças. Uma wide leg, uma bag e uma barrel. Isso já faz muitos looks, muita coisa. Dá pra colocar uma no tom jeans. Eu pegaria a minha barrel marrom. Uma no tom jeans e uma wide leg nesse tom de preto. Estonado que eu tô amando. Nas partes de dez... Dez... Dez terceiras peças, eu pegaria sete ou oito jaquetas. Que é o que eu mais gosto. E dois blazers. Ou oito jaquetas, dois blazers e um casaco mais pesado. Super dá pra ver. Gente, a cápsula de cem peças, minha filha, dá super pra viver. Eu super faria isso. Olha, eu tô aqui divagando. E eu tô curtindo super a ideia. Eu ia ficar muito feliz. Sério. Mas, eu falo... Um segredinho novo, tá? Eu não costumo ficar falando isso, não. Eu falo que se um dia... Se um dia... A gente não sabe, né? Tá em aberto isso na nossa vida ainda. A gente não sabe como vai ser. Se um dia a gente sair do Brasil... Se eu tiver que largar tudo isso aqui pra trás, né? Que não tem como. Eu vou viver exatamente assim. Anota. Você que tá me ouvindo. Você que tá parando pra prestar atenção que eu tô falando, anota. Eu vou viver nesse momento minimalista. Que eu tanto desejo, assim. Que não é minimalista, né? Eu acho que cem peças já nem... Eu acho que entra no minimalismo. Mas... Porque eu acho que costumam falar... Quem faz a galera da cápsula... Eles definem mais ou menos umas 40 peças. Então, cem... Já é mais que o dobro, né? Mas... Gente... Eu super viveria assim. Eu ia vender tudo. E... Já ia daqui... Já ia sair as 100 peças. Que é tipo... Minha 100 peças favorita. E é isso. E eu ia viver com isso. E lá eu ia tentar manter esse estilo de vida, né? Porque aí eu acho que eu não sei como ia... Não sei como seria meu trabalho. É tudo isso que eu penso, né, gente? Não sei como que eu... Como seria meu trabalho, né? Por exemplo, com a C&A que eu amo tanto. Eu não sei como seria nada disso. Mas eu ia tentar manter esse estilo de vida. Até porque fora, na cena, a gente não tem tanto espaço assim, né? Vocês estão ligados, né? Estados Unidos, eles não tem tantos espaços... Não tem tantos espaços assim. Como a gente tem de armário, essas coisas. Então... Eu acho que você tem que ter mais ou menos essa vibe mesmo, sabe? Mas eu super teria e super dá pra ser feliz, viu? Com 100 peças, você consegue ser muito feliz. Você consegue ser muito mais criativa. Enfim. Eu viveria esse mood, né? Mas... Eu tenho muito essa questão de ter as peças por conta da criação do conteúdo mesmo, né? Não só por estar trazendo novidades. Porque eu já parei pra pensar nisso. Se fosse só pelas novidades... Eu... Estaria sempre com as novidades dos últimos três meses. E ia ficar usando eles. Só que eu fico com receio de tirar muita coisa... E, por exemplo, amanhã eu vou gravar. Vocês não sabem. Eu vou usar uma saia que eu não uso. Eu não uso nunca. Desde 2000 e... Estou com o meu ex. Desde 2018 ou 2019. Eu era advogada ainda. Eu acho que eu era advogada ainda. Não lembro. Isso foi 2018 ou 2019. Eu nunca mais ouvi essa saia, gente. Essa saia é maravilhosa. Eu comprei na Forever 21. Não tem, mas ela, assim, icônica. Iconic. E aí eu vou fazer um dos looks que eu separei da Carrie. Assisti a última temporada todinha, tá, querida? Não aquela revival, né? A última temporada delas. Eu selecionei, tipo, uns cinco looks. Mas nem foram bons, assim. Gente, eu assisti... Assisti não, né? Fui passando com o cursor 20 episódios pra tirar cinco looks. Só da Carrie. Eu queria fazer de outras, sabe? Assim, mas enfim, vou dar meus pulos. Um dos looks já tava separado. Esse look que eu quero fazer. Que é um look com uma saia, assim, bem em A, sabe? Bem ampla. Ela é com uma telinha, assim. E aí é com camiseta. E um salto. Eu salto, eu vou ter que dar meus pulos. Eu só tenho, acho que, um escarpão de saltão mesmo. Que é um escarpão que eu vou usar, inclusive, de glitter. Que é o meu escarpão que eu usei no jantar dos padrinhos do meu casamento. E aí eu vou usar essa saia. Então, assim, imagina se eu não tenho isso no meu acervo, né? Tipo, eu acho que ia me limitar mais. Principalmente na criação de conteúdo de que eu tô fazendo sete peças, sete dias, sete looks. Ou looks inspiração. Então, graças a Deus eu tenho espaço. Estou num momento que não tá entuchado, não tá apertado também. Estando, vou tirando as peças. Mas eu sinto essa necessidade, sabe? Não me sinto culpada hoje, mas eu confesso que eu não gostaria de ter tanto assim. Vamos ver se em algum momento eu consigo desapegar mais, diminuir um pouco mais. E ver que eu consigo fazer mesmo assim. Eu consigo fazer os meus conteúdos, sabe? Mas eu acho que ajuda a ter mais opções, né? Imagina se eu só tivesse saias midis, né? Que foi o que eu falei. Saia midi, um shortinho mais curto. Já não ia conseguir fazer. Saia setinado, enfim. Anfa! Vou tomar meu banho. Já conversei muito com vocês. Ah, deixa eu falar. Esqueci. Novidade carro. Prometo que semana que vem vou fazer um vlog mostrando mais pra vocês eu no carro, tá? Eu mostrei um pouquinho melhor essa semana, mas eu mostrei lá no Instagram. E eu tô com uma questão do carro que é não ter onde colocar o celular. E a gente acabou decidindo colocar um multimídia no carro. Inclusive o Rafael foi ver isso hoje e ele inclusive foi buscar o carro agora. A gente colocou isso no filme e colocou o multimídia no carro. Pra gente poder ter melhor a questão do mapa que tava sendo uma questão pra gente. É, porque não tem lugar pra colocar o celular. O celular, console é ruim, o celular fica todo toroncho, é todo torto. Então a gente acabou colocando. Eu olho pra aquele celular e falo Gente, não dá pra enfiar em lugar nenhum no painel. Alguma coisinha pra eu poder pendurar meu celular e ir conversando com as meninas. Então assim, vocês terem uma noção. O pessoal ficou tipo me vendo mais meu braço dirigindo onde eu coloquei do que é qualquer outra coisa. O que eu pensei, talvez, pro YouTube como o celular fica assim, eu acho que vai dar. Me inspirei na Jéssica Flores, que eu vejo que às vezes ela faz stories nesse modo no carro. Eu acho que talvez vai dar pra colocar assim em vocês e vocês me vendo dirigir. Mas já quero dizer que eu evoluí muito em uma semana. Estou de parabéns, inclusive. Recomendo fortemente que vocês enfrentem o medo de vocês. Gente, eu tô tão feliz dirigindo. Nossa, é uma das coisas que eu realmente me fez muito mais feliz do que eu imaginava. O que que aconteceu? Eu tava pegando o carro com o Rafael, então eu peguei o carro com o Rafael na quinta. Peguei o carro com o Rafael na sexta. Peguei o carro com o Rafael no sábado, no domingo. Enfim, acho que os dias assim eu dirigi. Aí chegou segunda-feira. Eu tinha que fazer o rolê da lojinha de correio e tal. Eu não ia fazer o Rafael comigo, né? Fora que eu tenho o trabalho dele. Peguei o carro, menina. Peguei o carro. Fui pro centro. Tirei a xerox que eu precisava. Precisava também passar num lugar pra ver um negócio de trabalho. Aí também depois eu fui no correio com o carro e deu tudo certo. Tudo por aqui, né? Aí quarta, ontem no caso, fui pro shopping. Pro shopping aqui perto. Depois, menina, eu tinha meu reiki no final. Menina, o meu reiki foi desmarcado quando eu cheguei lá. Porque ela mandou mensagem no meio do caminho. Eu tensíssima no meio do caminho. Não ouvi a mensagem. Quando eu cheguei, eu vi. E aí, lá em São Bernardo. Eu saí daqui, fui pra São Bernardo. Eu peguei a xieta. Menina do céu. Ali eu preciso dizer, menina, me dão um suadeiro. Nú. Mas, deu tudo certo. Correu tudo bem. Estamos todos vivos. Entre mortes e feridos, estão todos inteiros. Inclusive o carro, sem nenhum arranhão. Então, eu evoluo muito. Tô super dirigindo sozinha. Eu confesso que eu tô com um pouco de receio de estacionar o carro. Aqui no prédio, nem tanto. Se eu demorar meia hora, eu nem me importo. Não tem ninguém vendo. Mas, em estacionamento, na rua, eu ainda fico tensa. Eu fico acelerada, sabe? Eu fico, ai meu Deus, eu estou atrapalhando. Ai meu Deus, a pessoa tá julgando. Ai meu Deus, a pessoa tá falando que eu dirijo mal. Isso me pega um pouco. Entendeu? Eu sei que eu não posso me importar. Mas, isso me pega. Porque é a minha competência. E eu já sei que eu não sou muito boa nisso. Então, eu fico um pouco tensa. Não aconteceu nada, mas é porque eu estou evitando tudo. Então, por exemplo, quando eu fui parar no correio, eu fui aonde tinha mais vaga. E confesso que eu estacionei igual ao meu cu. Mas, quem se importa? Tinha um monte de vaga. Ah, tudo bem, vai. Mas, eu fiquei pensando. Nossa, se isso aqui tivesse cheio, será que eu ia ter conseguido colocar no lugar certo? Será que eu ia conseguir sair? Porque eu também saí, porque tava muito espaço. Então, eu vim, dei a volta, dei o contorno. Tipo, eu fiz dentro de um espacinho ali, como não tinha carro, vim, dei o contorno e voltei. Falei, eu ia ter que voltar tudo isso aqui de resto. Se isso aqui tivesse tudo cheio de carrinho. Fiquei um pouco tensa pensando. Um pouco ansiosa, no caso, né? Pensando no que nem tinha acontecido. Mas, eu fiquei pensando. Nossa, se eu vier um dia aqui nesse correio e tiver assim, cheio. Eu não sei se eu vou conseguir colocar esse carro, tirar esse carro, entendeu? Aí, ontem eu fui no shopping, né? Mas, eu fui de manhã, assim, era umas 10h30. Não tinha tanta gente. Parei num lugar um pouco mais longe. E parei numa ponta, que foi uma indicação, recomendação da minha prima. Para na ponta, porque aí, depois, se eu sair, é fácil. E foi exatamente o que eu fiz. Parei na ponta, parei bonitinho. Mas, eu tive que arrumar o carro na vaga e não tinha ninguém do meu lado. Então, eu fico pensando. Se eu tivesse um carro do meu lado, será que eu teria conseguido? Entendeu? São esses pensamentos que estão me assombrando um pouco. Na hora de sair, de fato, ainda dei muita sorte. Porque o carro da frente não tava vazio. Mas, tinha acabado de chegar um carro. Mas, nessa dele começar a estacionar, eu consegui sair pela frente mesmo. Foi uma belezinha. Na hora que eu parei no rei, que eu consegui parar na rua. Entre garagens, né? Então, não tinha ninguém na frente e atrás. Mas, é isso. Deu tudo certo. Mas, eu fiquei pensando do tipo assim. Hum, será que eu vou conseguir quando tiver carros na garagem? Será que eu vou conseguir na rua? Você entendeu? Enfim. Deu tudo certo. Mas, fiquei sofrendo pelo que não tinha acontecido. Pensando que um dia vai acontecer. Mas, é isso. Já evolui muito. Em uma semana. Estou bem orgulhosa de mim. Ontem, a gente saiu. Eu até falei. Ah, já vai dirigir você. Porque, ontem, eu dirigi tanto. Fui até enxito. Fui, meu Deus. Já dirigi hoje pela conta. Vai você. E o Rafael está sentindo falta, né? Ele quer dirigir. Ele até falou assim. Ah, você já está indo super bem. Já posso dirigir. Não precisa mais ficar treinando. Eu tenho sempre essas minhas coisinhas que eu faço, né? Sozinha. Então, eu sempre vou andar. Então, quando ele puder assim. Eu sei que ele gosta, né? Então, eu também estou deixando. Agora, a gente vai dar uma revisada. Para ele também poder curtir, né? Fico muito tempo sem dirigir. E eu super entendo. Porque eu estou adorando dirigir. Bom, é isso. Deixei vocês atualizadas. E semana que vem eu prometo que vou tentar arrumar um jeito aí de colocar vocês. Para gravar vocês vendo ali. Eu dirigindo. Pelo menos um pouquinho. Tá bom? Gente, fiz tudo o que eu precisava fazer. Consegui resolver tudo. Vamos lá. Gravei o provador de comprinhas. Editei. Coloquei links. Tudo perfeito. Capa. Tudo. Pesquisei prints de looks. Sex and the City. O que mais? Arrumei. Organizei todas as minhas informações. Das. De contratos. Enfim. De trabalhos. De jobs. Organizei os cupons. Não passei para o Rafael. Porque eu tenho uma pública que só vai começar sábado. Aí eu dou para ele. E ele coloca no sábado. Porque aí já atualizo 100%. Entendeu? Com uma marca nova. Estou muito animada. Quero comprar a de biju. Estou muito animada. E vai vir para cá também. Então vocês vão saber. Vai estar no vídeo de look da semana. Eu por mim já faria agora. Mas eu não quero atrapalhar o cronograma da marca. Entendeu? Então a gente às vezes é espontânea. Mas não pode ser sempre. Não pode ser com tudo. Editei o vídeo. Montei o vídeo de hoje. Fiz um vídeo de... Antes e depois com fotos. De como usava as minhas saias. Antes e como eu uso agora. E aí peguei. Selecionei todas as fotos. Montei. Editei o vídeo. E postei também. O que mais? Tinha coisas para fazer. Ah, gravei. Né? Lá para Bumbum Cream. Editei. E já mandei para eles também para aprovação. Tinha umas coisas também que eu fui descobrindo no dia. E eu fui fazendo. Eu vi todos os meus... Ah, fiz meu media kit. Atualizei meu media kit. Mandei para um contato ali de e-mail de uma marca. E... Vocês acreditam? Eu falei no vídeo de provador da Renner. Que... A Shin tinha entrado em contato comigo e tal. E eu tinha... Acho que foi no provador, né? E eu tinha selecionado algumas saias de cetim, né? E aí eu falei... Ah, não vou. Não fiquei sem comprar. Porque eu fiquei esperando eles mandarem. Você recebeu? Também não. Aí hoje... Hoje não. Ontem eu vi um e-mail... De novo. De parceria. De colaboração. Home. De coisas de casa. Aí eu não respondi. Ah, amanhã eu vou estar mais tranquila e respondo. Não é que eu estava na rua fazendo as coisas e tal. A hora que eu vi hoje tinha mais dois e-mails. De beleza. E outro de moda. Eu acho. Vamos ver. E aí eu fico uma hora... Porque aí eles me mandam uma lista. E dentro daquela lista tem que selecionar as peças dentro do valor deles. Um monte de coisa baratinha. Um valor que não é baixo. 150 dólares. Aí você vai, você vai, você vai. E eu falo... Meu Deus, não está dando esse dinheiro. Sei que eu pedi... Estou na lista da casa ainda. Eu fico um tempão. Porque aí eu olho toda a lista. O que eu já sou... Me apaixonei, que eu quero muito. Eu já coloco lá na minha listinha com um e-d. Aí depois eu repasso de novo. Vejo que eu gosto. Ainda sobrou dinheiro. Eu repasso de novo. Vejo. E aí eu vou fazendo assim. Então assim... Vi a lista agora de home. Aí agora eu vou ver... São nove horas da noite. Dez horas da noite. Meu Deus, como passa rápido o tempo. Dez horas da noite. Vou responder esse e-mail de home. E ainda tenho duas listas. Que é a lista de beleza. E a lista de roupa. E aí eu estou perdendo meu tempo. E eu nem sei se essa merda vai vir. Mas enfim. Eu vou responder. Eu não sei, né? É isso que eu vou falar. Eu tenho a sensação que eu devo estar no mailing deles. De blogueiras. Blogairas. Enfim. E aí depois eu acho que eles não conseguem dar conta de todo mundo. E aí alguns eles não mandam. Enfim. Terminei agora de... De... Aí a gente está assistindo o Casamento das Cegas. Aí eu lavei louça. Que o Rafael fez janta. Que foi um burguinho. Estou tomando banho. Termino agora, né? Vocês escutaram o desodorante. E aí ele vai vir para cá. A gente vai assistir mais um episódio de Casamento das Cegas. Que é o último. Semana que vem tem reencontro. E... Enquanto eu assisto eu vou vendo essas listas. Mas eu vou te falar. Tem essa parte também do trabalho. Que a gente... Eu percebo, né? Como isso é novo para mim. Você não computa. Que é a marca entregar para você. E aí você tem que selecionar as peças. Eu fico. Porque eu fico pensando já no look. Eu fico pensando já no conteúdo. Eu fico... Entendeu? E isso leva tempo também, né? Aí agora eu vou responder o e-mail da casa. Que eu já terminei. E vou ver os outros. E assim acaba o dia. Dá oi no blog. Que você não deu oi. Deixa eu usufruir da sua... Para a sincroniza. Usufruir da sua... Da sua imagem. Ó, Pepeto. Deixa eu usufruir da sua imagem também. Pepeto. E aí, Pepeto. Deixa eu usufruir da sua futa. Olha essa futa, Carol. Vou encerrar, gente. Este vlog por aqui. Chorei horrores. Terminamos o casamento cego. É... Sem spoiler. O pai da... Da baixinha Petitkin. Esqueci o nome dela. Vanessa. Lembrava muito meu pai. Uma cara assim de bravo, sabe? Meio... Né? Mas chorou horrores no casamento. É... Super emocionado antes também. E me lembrou muito o meu pai, né? Graças a Deus eu casei antes. Porque o Rafael demorou para preservar a vida, né? O Rafael... Apareceu oito anos depois que meu pai já tinha morrido, né? Oito... Não. Meu pai morreu em 2000 e... Treze... Sete anos depois. Sete anos e pouco. Casar, então... No meu pai, nove anos, né? Então... Meu pai não... Eu não teria passado por essa experiência com o meu pai. E apesar de não ter dado certo, né? Não ter sido uma experiência... É... Ah, foi uma experiência, né? Nem boa, nem ruim. Não sei dizer, né? Tem coisas boas, tem coisas boas. Muito novo. Eu acho que eu não deveria ter casado. Porque eu sabia que não ia dar certo, né? Eu casei também. Tanto que eu separei dois meses depois. Menino, ó. Uma loucura. Gente, eu sempre fui assim, ó. Muito impulsivo. Deu uma melhorada. De uns quatro anos para cá. Quando o Rafael me conhece, ele já nem conhece tanta mana impulsiva. Eu melhorei muito. Que foi a época que o visagismo entrou na minha vida. Que é a época que eu conheci os temperamentos. E tudo começou a fazer mais sentido. E eu comecei a trabalhar meu temperamento sanguíneo. E... Mas a parte boa. Como tudo tem um lado bom nessa vida. Como diz a minha tatuagem aqui. O lado bom é que... Eu passei por essa experiência com o meu pai. As últimas fotos que eu tenho com ele são do meu casamento. Então até... Eu tenho as fotos do meu casamento por conta... Muito por conta disso. Senão eu tinha apagado tudo já, menina. Eu não tenho apego nenhum. E são as únicas fotos que eu tenho, assim... As últimas fotos que eu tenho com o meu pai. E... O meu pai também no casamento, nossa, ele chorou muito. Tem uma foto que ele tá, tipo... Tipo, se enxugando, assim, com um lencinho. Que ele chorou de solucar. Foi muito fofo. Muito fofo. E eu tenho esse negócio com os pais, sabe? Quando a mãe se emocionalmente chora. Qualquer programa. Qualquer programa. Zabo. 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 É... The Voice. É fama. É... Programa do Gugu. Da Eliana. Qualquer coisa, gente. Qualquer programa. Programa. Os pais estão lá chorando. Falando dos filhos, eu choro. Não tem jeito. Eu choro. Eu choro aqui com ela de solucar. Porque também... Ele, além de eu já chorar muito com os pais. Qualquer coisa, eu sempre choro com eles. Ele ainda me arremeteu ao meu pai, sabe? Então, me pegou bem aqui. Foi muito legal. Praticamente acabou. Semana que vem é só o barraco do reencontro. E a gente descobrir quem ainda está casado, né? Que é um ano do programa. Adoro, inclusive. Vou fazer propaganda de grátis. Adoro Casamento Cegas. Eu e o Rafael, a gente assiste desde o começo. O primeiro Casamento Cegas que ele foi americano. A gente assistiu, a gente não estava junto. Mas ele veio atrás de mim bem na época. Porque eu estava assistindo e eu postei nos stories. E a gente teve um papo ali, né? Porque o Rafael, a gente se conheceu virtualmente em março de 2020. Mas a gente só foi ficar mesmo em julho. Porque eu não dei bola para ele lá no Tinder. Ele já veio atrás de mim no Instagram. Já veio conversar, mas ele viu que eu não dei muita bola. E aí ele desistiu. Mas uma das poucas conversas que a gente teve nessa primeira tentativa do Rafael foi o assunto do Casamento Cegas. Então ele gostava também. E aí, óbvio, quando a gente começou a namorar, a gente começou a assistir juntos. E uma das coisas que eu gosto muito, gente, é você olhar esses programas de comportamento. O pessoal fala muito de reality show, que é bobagem, que é lixo na TV e tal. Gente, eu adoro. Todo reality show. Eu adoro. É o programa que eu mais gosto. Como eu gosto muito de comportamento humano, eu sempre analiso com esse olhar, sabe? O olhar de ver o outro. Como que as pessoas reagem, como as pessoas agem, como que as pessoas pensam. Eu gosto muito de analisar isso. E eu acho que isso fez com que o nosso relacionamento evoluísse muito. Porque com o olhar observador e até mesmo julgador, porque não, mas agente julgador dentro da nossa casa, tá? Sem mandar mensagem pra ninguém, sem perturbar ninguém, encher o saco de ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Graças a Deus, nunca fiz isso. E... Com esse olhar de... Sabe aquela frase que falam que os inteligentes, eles aprendem com o erro dos outros? Então, com esse olhar de você olhar o erro do outro e falar assim, tá vendo? Então, óbvio que a moça ia ficar chateada por causa disso, porque ele fez isso, 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 e a mulher, ela fez isso, 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 eu também ficaria. E aí você vai se colocando nas situações e a pessoa vai aprendendo um pouco sobre você, sabe? É muito bom, a gente conversa... Os dois gostam, né? Então, a gente conversa muito sobre isso. E eu acho que isso ajuda muito, sabe, no relacionamento. Eu recomendo muito. A gente não tem muito problema com relação à conversa, a gente nunca teve. Mas, ainda, pra quem tem, eu acho que é ainda melhor. Porque eu acho que abre um espaço de debate, abre um espaço de conversa, abre um espaço com uma pauta que, às vezes, na vida de vocês, não rolaria. E eu acho que, assim, é muito, muito bom, assim, sabe, pra evolução do casal. Recomendo fortemente. Mas aí que vocês estão em casal, sabe? Eu acho que ajuda muito mesmo, sabe? De levantar pautas e vocês discutirem, vocês conversarem, descobrir se vocês estão alinhados, se faz sentido, sabe? Tudo isso, eu acho que, pra gente, é bem legal. A gente gosta muito, a gente assiste todos os casamentos. Eu acho que a gente não assistiu o coreano, Japão, sei lá. Que é muito fora da nossa realidade, a gente não... Sabe, quando você fica de puta, você é muito diferente, né? A gente não rolou. Mas, de resto, a gente assistiu todos. Suíça, americano, Brasil, enfim. E desse brasileiro agora... Brasileiro é meu, né? Mas esse agora eu achei bem legalzinho. Foi bem bom. Melhor do que o anterior. Enfim, gente, vou encerrar este vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado com o verbo das nossas conversas. Porque amanhã eu vou acordar, me maquiar, e aí eu já tô pra abrir caixinha no Instagram. Então eu vou ficar me maquiando, conversando com eles. Então eu nem vou conversar com vocês. Vou ficar gravando, meu celular fica aqui na frente do espelho pra eu gravar. Então não tem muita coisa, entendeu? E aí depois eu vou ficar guardando roupa. Que eu sei que vocês adoram, mas, gente, sempre é mal coisa. Numa próxima eu pego essas coisas de organização e eu faço um vídeo pra vocês, tá? Enfim, eu tô com uns pensamentos também aqui que a gente conversou. Eu conversei aí, né? Não teve ainda retorno de vocês, mas conversei. Eu gosto muito de falar em voz alta pra mim, faz muita diferença. Conversei algumas coisas, eu tô aqui matutando algumas coisas. Enfim, quando eu olhar, talvez eu tivesse o melhor, eu penso, eu quero dar uma revista no meu armário. E aí qualquer coisa eu faço um vídeo sobre isso específico do armário, desapego, minha organização. E por aí vai, tá? Eu sei que vocês gostam, eu também adoro esse tipo de conteúdo e gosto de gravar também. É que eu acho que quando é só organizado, sem graça. Porque eu coloco vocês aqui e eu fico dobrando, só botando lá, não tem graça nenhuma. Que é o que eu vou fazer, entendeu? Coloco ali em cima do mesmo, dobro e boto no meu armário. E aí vocês ficam parados aqui nesse cantinho e não tem tanta coisa, né? Só via dobrando roupa, acho que não tem graça. Mas é legal quando eu mostro os detalhes, né? Mas no meio do vlog, acho que não faz sentido todo vlog mostrar, dobrar roupa, etc. Prefiro fazer um vídeo separado sobre isso, sabe? Então vem encerrar esse vlog, espero que vocês tenham gostado. Conversem comigo, troque. Eu realmente não tô respondendo, eu não consegui. A única coisa que eu não consegui fazer no dia é pegar o computador pra responder. Eu tô com bastante dor, como eu falei, no meu dedo. Eu tava com a faixa aqui, ó. Tá aqui em cima. Tirei pra tomar banho e eu não botei de volta. Tava com a faixa no dedo. Não sei se eu ponho pra dormir, acho que não. O pouco que eu respondi no Instagram, eu fiquei com o celular apoiado. E aí eu fiquei fazendo de assim, eu não fiquei de assim. Mas eu quero tomar remédio, entendeu? Pra melhorar a dor, porque não melhorou. Mas eu sempre vejo os comentários de vocês. Por exemplo, né, vi os comentários do vídeo do provador. Vi vocês falando que a Renner realmente concorda comigo. A Renner tá cara. A Renner, eu amei o provador da Renner, mas realmente tá um pouquinho mais cara. Apesar de que as peças, acho que não tinha... Acho que talvez as saias, né, estavam um pouco mais caras. Quer dizer, são tudo um pouco mais caras, eu acho, né? No geral. Mas valor mesmo, bem alto, são as jaquetas, né? Que eu peguei do provador. Comparado com a CEA, que ainda não tem... A CEA tem um monte de desconto, né? A Renner nem é isso, menina. A CEA tá com a minha 30%. 30% ainda em cima dos valores que já são um pouco melhores praticados da Renner, né? Mas eu amei as roupichas. Pelo menos fiquei mais feliz de fazer o provador. E a gente fica nessa expectativa, né, menina? Quando aparece os 20% e eu vou lá comprar uma sainha, talvez assiste nada cinza. Fiquei com ela aqui na minha cabeça. Ainda. Talvez alguma camiseta específica. Toca do Tupac aqui, ó. O look, acho que foi o meu favorito, o look do Tupac. Camiseta com a saia acetinada. Eu amei muito. Me pegou no fundo do coração da menina. Gosto um negócio cinza. Enfim. Então, tô sempre olhando a história do... Das roupas, né? Troquei aqui, mas fiquem à vontade pra eu dar a opinião de vocês. Lembrem-se que, com respeito, todo mundo pode dar a sua opinião e tá tudo certo, tá? E a gente sempre pode concordar e discordar, tá? Pode ser que vocês não me convençam. E tá tudo bem, gente. Tá tudo certo. A gente concorda em discordar e a vida segue. Eu com a minha opinião, você com a sua. E a gente vive tudo certo, né? Porque não é só porque a gente tem uma opinião diferente que a gente vai deixar de seguir, vai deixar de conviver, deixar de conversar. Eu acho que isso daí é a maior infantilidade do universo. Gente, eu tenho discordâncias políticas com várias pessoas, eu tenho discordância de opinião com várias pessoas, eu tenho discordância de opinião com o Rafael, e às vezes eu falo assim, ah, a gente não vai chegar lá não com essa conversa, vamos só concordar e discordar e tá tudo bem. Porque eu não vou ficar aqui argumentando, já não tenho mais português pra argumentar, não te convenci, você também não me convenceu e tá tudo certo. Vamos encerrar o assunto. E é isso, entendeu? Às vezes a gente tem que fazer isso. Eu escutei essa frase há muitos anos, e isso faz muito sentido. Vamos concordar e discordar. E tá tudo bem, tá? Ainda teve um ponto que eu vi de um outro comentário aqui, que tava falando que, ah, eu só dou a roupa embora quando não me serve mais. Mas uma coisa, gente, pouquíssimas pessoas conseguem ficar com uma roupa a vida toda por um tamanho. Olha, eu não tenho muita variação de peso. Eu não sou uma pessoa que tem muita variação de peso desde os 15 anos, eu tô sempre uma maneira igual. Mas até um tempo atrás eu tava usando calças, calças, saia, só que é 34. Agora eu sou 36, e eu não tô com a menor vontade de servir no 34, então eu tive que dar tudo embora, porque eu não sirvo mais, e eu não tô com a menor vontade de emagrecer pra ficar com... pra caber na 34. Então, assim, tem mais um motivo que a roupa raramente, raramente acontece, mas raramente vai durar pra vida toda. Mas o meu ponto, gente, não é pra vocês saírem comprando um monte de coisa, o meu ponto não é pra vocês saírem andando embora, jogando fora, pelo amor de Deus, nada disso. Espero que vocês tenham entendido. O meu ponto é o termo que vocês usam. Ah, eu quero comprar uma roupa que vai durar a vida inteira. Não faz o menor sentido. Até porque se você ficar com uma roupa que dura a vida inteira, você depois você não compra. Ah, você vai me enganar que você não compra roupa. Porque se você tá com só, que só compra a roupa que dura a vida inteira, e você ainda compra a roupa, você tem um lugar bem grande pra você guardar essa sua roupa toda também, né? Enfim, tenho muitos argumentos. Mas estou super pronta e preparada para ler todos os argumentos de vocês com muita educação. Senão já tô avisando também que sai bloqueando todo mundo, se for grossa ou mais cabra, tá? Meu jeitinho, gente. Ah, já vou responder uma outra pessoa. É meu jeitinho, eu sou assim. Joga as coisas, mas eu não estou, de forma alguma, nunca querendo ofender vocês, chatear vocês. Teve um que falou assim, eu falei no vídeo de comprinhas, não sei o que, minha senhora. Gente, é só um monte de falar. Sabe? Que nem a gente fala assim, ah, é a dona Renner, a dona C&A, um monte de gente fala isso. Né? Ou minha senhora, um monte de gente fala isso. Do mesmo jeito que eu chamo vocês de anjos, e tem gente que acha que eu vou sendo irônica. Gente, não é nada disso. Comigo, vocês só precisam ter um pouquinho de bom humor, menina. Tenham um pouco de bom humor, vocês vão me entender. Porque normalmente é sempre pra brincar. Eu só quero usar os termozinhos ali só pra dar uma brincadinha com vocês. Tá bom, meus anjos? Não fiquem bravos comigo, não. É só o meu jeitinho. Seja alguém que responda e fala assim, nossa, moça, não, é só o jeitinho dela, é só o meu jeitinho. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like aqui embaixo. Coloquem nos comentários o que vocês quiserem. Quem quiser ajudar essa blogueira emergente. Fem em Deus, a gente vai chegar lá, gente. Vai chegar onde Deus quer que a gente chegue, não é verdade? Deixa o seu coraçãozinho aqui pra me ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau!